A escola é o lugar onde a gente cresce, mas não se esquece. Nós lembramos até hoje de como era a escola, o prédio, a portaria, a hora de entrada. A gente se lembra da educação física, da hora do recreio, de como era o parquinho. Não dá para se esquecer do professor, gente boa, que fez a gente gostar daquela matéria até hoje. As tarefas pequenas, mas que naquele tempo pareciam gigantes. Grandes desafios. Sim, a gente se lembra de quando o estudo começou a ficar mais difícil e desafiador. E na escola, a gente aprendeu a fazer o que é difícil até para os adultos. Você provavelmente se lembrou da sua escola. Agora, deixe seu filho construir as melhores memórias da infância dele junto com a gente. O Colégio Vocação é assim. Prepara seu filho para se lembrar de tudo que é importante, nas horas que mais precisar. Aqui seu filho cresce. Uma estrutura renovada e bem cuidada. O melhor material didático que valoriza e enfatiza as conquistas dos alunos. Segurança para os alunos com monitoramento integral. Um projeto de vida para os alunos. Com base na metodologia do arroba Léo Fryman Oficial. Seguro de saúde para qualquer emergência para todos os alunos. 24 horas por dia. 365 dias por ano. Isso é uma parte do que o Colégio Vocação oferece. Esperamos você aqui. Entre em contato conosco e venha conhecer de perto nosso dia a dia e nossa estrutura. Estamos prontos para recebê-lo. O Colégio Vocação é um projeto de vida para todos os alunos.